E a gente então começa a sessão de hoje com a apresentação do MEC. Eu queria, em dois minutos, contextualizar um pouco o trabalho da Fundação Lehmann, para que vocês entendam como é que a gente chegou até aqui. Como quem ouviu ontem o nosso conselheiro Peter Graber falar, viu que a Fundação Lehmann nasceu de uma pessoa, o senhor Jorge Paulo Lehmann, com quem eu já trabalho há muitos anos, e que chegou para mim e falou, olha, eu quero abrir uma fundação, eu quero dar uma contribuição relevante para o Brasil. Eu acho que essa contribuição tem que ser pela educação. Ele é uma pessoa que acredita em educação e concede bolsas de estudos há uns 25, 30 anos. É uma pessoa muito preocupada no desenvolvimento humano, desenvolvimento de capital humano para o Brasil. E a minha hipótese é que há um problema de gestão na educação. Mas só isso, não sabia nada. E aí eu peguei uma bolsinha e fui fazer várias visitas. Fui para os Estados Unidos e depois para a Europa, mas nos Estados Unidos eu estive em várias universidades. Fui visitar várias fundações. Os Estados Unidos têm um setor de fundações e de filantropia. É uma tradição do povo americano. E fui lá conhecer, falei assim, bom, vou aprender, não vou reinventar a roda. O que será que as fundações americanas fazem pela educação nos Estados Unidos? Há um movimento, da mesma maneira que agora no Brasil surge esse movimento da sociedade para cobrar a aceleração do desenvolvimento da educação, os Estados Unidos começaram esse movimento há uns anos atrás. Porque a educação nos Estados Unidos não é tão boa quanto a gente imagina, quando a gente olha os dados de perto. Então, eu fui lá, falei com um monte de gente, depois tive, enfim, com vários representantes do governo americano, etc. Qual era o que todo mundo achava que era importante fazer? Desenvolver o diretor da escola. Apoiar o desenvolvimento profissional dos diretores das escolas. E uma outra coisa também que a gente viu era, enfim, digamos assim, do chefe do diretor. No caso, as senhoras e senhores. Os dirigentes municipais nos Estados Unidos é muito mais fragmentado do que aqui. Então, fora isso, eu fui conversar com os professores lá na Universidade de Harvard e a mesma coisa, e houve uma outra sugestão também para nós, que nós falássemos a respeito das melhores práticas de educação. A gente até chegou a criar um prêmio para a cobertura jornalística de educação, que a gente acabou, enfim, encerrando, porque outras fundações faziam também esse tipo de premiação. Mas o fato é que hoje, nós estamos já, a fundação nasceu em 2003, nós estamos, então, dando continuidade a esse plano de desenvolvimento das lideranças em gestão escolar. É isso que a gente faz. Essa é a primeira vez que a gente se dirige diretamente aos secretários de uma maneira, em grupo. Eu não sei se tem aqui, no salão agora, mas nós, já desde 2003, temos um conjunto de atividades que a gente denomina Gestão para o Sucesso Escolar, pelo qual a fundação já é mais ou menos conhecida. Eu não sei se alguém aqui participou. Aqui tem uma, duas. Então, nós temos já aqui, e esse ano nós temos mil vagas para esse curso, que não é exatamente um curso, é uma gestão conjunta, é um apoio ao diretor da escola, no desenvolvimento, na harmonização da sua equipe profissional, da sua unidade escolar. Então, hoje de manhã, quando a gente vai apoiar os secretários, é um trabalho um pouco mais complexo do que o trabalho diretamente com a escola. Como a professora Yara Prado disse ontem, as autoridades de educação, em todo lugar do mundo, mas aqui no nosso caso brasileiro, estão sujeitas sujeitas a legislações muito específicas, próprias do setor público, mas às vezes um pouco amarradas. E o trabalho, a concepção da educação no Brasil é de um trabalho conjunto, governo federal, estadual e municipal. Então, o dia de hoje vai ser dedicado a que vocês conheçam e interajam com as autoridades ou com os representantes do MEC e da Secretaria Estadual de Educação, no sentido de conhecer o que já existe pronto para o uso das senhoras e dos senhores e das suas redes de ensino. Então, eu vou, nós vamos aqui, eu não sei se todas as pessoas, a professora Donizete já está aqui, os palestrantes vão ficar sentados aqui na primeira mesa, e o que nós vamos fazer, se a professora Donizete tem que começar a palestra dela, mas assim, eu não tenho certeza se todos estão presentes, mas se, antes do coffee break, a gente vai chamar todos os representantes do MEC que nos prestigiaram com a sua presença aqui, para que vocês possam reconhecer a fisionomia deles, e se quiserem abordá-los e tirar dúvidas, etc., eles vão estar aqui. A gente tem também um estande aqui fora, tanto da Secretaria Estadual de Educação, quanto do MEC, com exemplares dos materiais. Não foi possível trazer todos os materiais aqui para distribuir para os senhores, mas vocês podem ver até que na agenda tem alguns links onde vocês podem obter, fazer o download do material, do manual do MEC, por exemplo, e tirar uma cópia para vocês. Então, hoje, com a tecnologia da informação, os sites, etc., vocês podem ter acesso ao material diretamente nos seus gabinetes. É só puxar o arquivo e imprimir. Então, eu gostaria, mais uma vez, de dar as boas-vindas de novo, desejar a todos um bom dia, chamar a Andréia, que é a nossa mestre de cerimônias, para que ela possa, então, dar início ao nosso trabalho. Muito obrigada. Bom dia. Nós vamos começar o nosso dia muito bem. Nós vamos começar com um workshop, como o Ministério de Educação pode ajudar os municípios. E, para isso, eu gostaria, então, de convidar aqui no palco a professora Donizete Nogueira. Por favor, Donizete. Bom dia. Eu quero me sentir bastante à vontade, primeiro, para dizer que eu acho que alguns dos senhores ou das senhoras, nós já nos encontramos nos pelaí, dos encontros educacionais, principalmente nesse momento em que o Ministério da Educação se prontifica e se disponibiliza para ir ao encontro dos gestores municipais. Então, a gente já teve alguns encontros no estado de São Paulo, em algumas regiões, e eu acredito que alguns de vocês a gente já tenha se encontrado. Como nós temos pessoas aqui, secretários aqui, municípios, que já têm o plano de ações articulado pronto, outros estão ingressando agora, muitos secretários municipais estão começando agora a sua gestão, outros já vêm de gestões passadas, anteriores. Por que eu estou falando isso? Nós temos um público heterogêneo, onde a minha fala, talvez vai ser num dado momento repetitiva para algum, mas muito nova para outro. Mas eu acho interessante que eu comece com vocês essa reflexão no sentido seguinte, nós vamos fazer uma contextualização da política de educação nacional, em que ponto nós estamos hoje, o que nós estamos respondendo, a que nós estamos respondendo. Então, vamos fazer uma pequena contextualização daí eu vou passar para vocês algumas informações técnicas e algumas informações conceituais, e depois nós vamos dar uma navegada pelos sites onde vocês encontrarão todos os documentos necessários para o seu trabalho nesse planejamento junto ao seu município, em parceria com o Ministério. Acordados assim? Então, de repente, eu vou até fazer uma virada aqui, talvez na fala, e aí nós vamos ter que acompanhar, porque eu vou passar de um teórico, de um conceitual, para uma coisa muito prática, muito técnica, porque eu acho que é meu dever aproveitar esse momento onde nós estamos reunidos e passar todas as informações possíveis que eu tiver. Concordam? Ok. Então, nós vamos começar a nossa conversa falando um pouquinho, buscando um pouquinho o nosso passo atual, mas respondendo à legislação. Eu vou fazer um comentário com vocês, que eu acho que interessa muito a São Paulo, a região sul e sudeste. O Ministério da Educação, por muito tempo, ele trabalhou com projetos e programas, inclusive projetos com acordos internacionais, feito com acordos internacionais, com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano, e, por conta disso, o público que era atendido com esses projetos, com esses programas, era um público eleito, vamos dizer assim, pelo IDH. Claro que no IDH nós trabalhamos os índices educacionais, mas naquele momento era muito mais colocado em evidência os índices econômicos. Então, na verdade, por muito tempo, o Ministério da Educação trabalhou com municípios considerados pobres, economicamente falando. Por conta disso, região Norte, Nordeste e Centro-Oeste foram agraciados com esses programas. Sul e Sudeste, a gente não teve um acesso assim, a gente não trabalhou com Sul e Sudeste dentro desses programas. Mas veja só, o Plano Nacional de Educação, ele veio exatamente cobrar um pouquinho do Ministério da Educação esse atendimento universal. Porque ele diz bem assim, num dado momento do plano, diz assim, o plano, um plano da importância e da complexidade do Plano Nacional de Educação tem que prever mecanismos de acompanhamento e avaliação que lhe dêem segurança no prosseguimento das ações ao longo do tempo e nas diversas circunstâncias em que se desenvolverá. adaptações e medidas corretivas conforme a realidade for mudando ou assim que novas exigências forem aparecendo dependerão de um bom acompanhamento e de uma constante avaliação de percurso. Bom, nós adquirimos, nós acordamos algumas ações e trabalhamos aí quase que 20 anos com essas ações. Vou dar um exemplo disso, Fundescola. Ele trouxe para nós uma possibilidade de trabalhar a educação fundamental, o ensino fundamental com o planejamento escolar que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, que foi feito através do PDA Escola. Nós trabalhamos com a tecnologia da escola ativa, trabalhamos, quer dizer, nos conscientizamos da necessidade de trabalhar a educação fundamental e por isso desenvolvemos por conta desse acordo algumas tecnologias. Pois, muito bem, trabalhando tudo isso, todos esses programas, chegamos à conclusão de que o ministro Fernando Haddad, ele foi muito feliz na colocação dele em outubro para nós. Ele disse bem assim, nós estamos, em outubro de 2006, nós estamos trabalhando muito na educação, mas nós não temos resultado. Nós ainda não temos o resultado que nós precisamos e que nós merecemos. Então, nós temos que começar a pensar de verdade o que é que nós estamos fazendo e começar a nos propor ações efetivas que realmente busquem a qualidade da educação. Daí que, nós vamos um pouquinho mais abaixo, já quando fala lá na avaliação no plano nacional, diz assim, ao Ministério da Educação cabe um importante papel indutor e de cooperação técnica e financeira. Ponto. Será que só a região norte, nordeste, centro-oeste? Trata-se de corrigir acentuadas diferenças regionais, elevando a equidade, a qualidade geral da educação no país. Os diagnósticos constantes deste plano apontam algumas nos diversos níveis de ou modalidade do ensino, na gestão, no financiamento, na formação e valorização do magistério e dos demais trabalhadores da educação. Então, o que o Plano Nacional de Educação propõe? O que ele diz? Ele diz que cabe ao Ministério da Educação avaliar suas ações e propor medidas corretivas assim que achar necessário. Daí, a feliz ideia de trabalhar o plano de desenvolvimento da educação. Foi exatamente por conta disso, por conta das avaliações que não nos traziam o resultado que nós precisávamos, por conta desses planos e programas não atender a universalidade do país por conta desses planos e programas. Quer dizer, em algum ponto deu resultado, mas não deu resultado na totalidade do país. Então, o MEC tinha que fazer alguma coisa e alguma coisa urgente. E não mais tratar a educação também só pelo IDH. Tinha que desenvolver um instrumento. E aí surge o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação. Bom, mas para fazer tudo isso, o Ministério também pensou o seguinte, nós estamos um pouco desorganizados. E aqui eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque realmente era isso. A Secretaria de Educação Básica, por exemplo, às vezes tinha ali programas, alguma ação para trabalhar com educação especial, enquanto que a CESP, que é a Secretaria de Educação Especial, tinha um programa igual, quer dizer, para o mesmo público, não é? Só que uma secretaria não sabia o que a outra fazia. Ia recurso para cá, ia recurso para cá, e o resultado mesmo a gente não tinha. Compreende? Isso no nível de união. No nível de Estado também isso acontecia. Acontece também no nível do município. Uma secretaria ou um departamento não sabe o que o outro faz ou isso não acontece? Acontece. Uma outra coisa muito interessante que acontecia no nosso meio e acho que acontecia também no meio de vocês, o meu programa é o mais importante. Então, lá no Fundo Escola, por exemplo, eu estava com o PDA Escola e tinha o pessoal com a escola ativa. Aí a gente se agarrava ao PDA Escola como se o PDA Escola fosse o programa mais importante e fosse dar conta de todos os resultados possíveis. Então, o meu programa é o mais importante. E isso foi fazendo com que a educação ficasse mesmo desgastada e não desse a nós aqueles resultados que a gente esperava. Então, a primeira coisa que o Ministério pensou foi, nós temos que nos organizar. Quantas ações nós temos, quantas ações nós temos e nós, na verdade, as pessoas que trabalham com essas ações não se conhecem. E isso era verdade. Tanto era verdade que se, por acaso, o município ligasse no FNDL ou no Ministério da Educação, queria falar, por exemplo, com uma pessoa que tratava da Educação Indígena. Quem atendia dizia, eu não conheço, eu não sei, ou isso não é verdade. É verdade. Não é? Quantas vezes você ligou para um determinado telefone no MEC querendo falar porque aquele era o contato que você tinha e aquela pessoa não sabia lhe indicar o caminho. Então, primeiro ponto, nós tínhamos que nos conhecer. Nós tínhamos que conhecer as nossas ações, dar conta dessas ações de uma forma efetiva, eficaz e, por isso, o plano de desenvolvimento da educação, porque ele veio exatamente fazer uma organização em todas as ações que o Ministério disponibilizava e veio também estabelecer essas ações não como projeto, não como programa, mas como política educacional. Aí sim, se é uma política educacional, é de direito de todos. Concordam? Uma outra coisa muito interessante que ainda nesse tempo, como eram programas, como eram projetos, as pessoas, os municípios, eles tinham que apresentar um projeto ao Ministério da Educação. Então, tinha um monte de resolução baixadas pelo FNDE por conta do orçamento. Então, o FNDE baixava aquele monte de resolução ou as secretarias do MEC e aí o município ele teria que caçar, que vasculhar ali no Ministério uma resolução de um projeto que atenderia à sua necessidade. Ou então, ele tinha um projeto porque ele tinha um problema no município e aí ele ligava para saber como é que ele fazia para ter um financiamento, para ter um apoio técnico ou financeiro naquele projeto. E, quando ligava para o MEC, que o MEC dizia, ó, vai sair uma resolução tal dia, tal época e você procura saber dessa resolução, depois você elabora o seu projeto, depois você encaminha. quem tinha naquele momento um apoio político, não um deputado, um senador que colocasse o seu projeto debaixo do braço e saísse no MEC, você era atendido rapidamente ou não? Mas, caso contrário, a gente não, os municípios não sabiam muito bem qual o caminho de chegar, né? Então, isso tinha que melhorar, isso tinha que acabar. Os projetos tinham que estar disponíveis de uma forma clara, de uma forma objetiva, as ações tinham que estar disponíveis de uma forma clara, de uma forma objetiva para todos que daquelas ações, daqueles projetos necessitassem. Então, isso foram reflexões que nós fizemos internamente para chegarmos a esse momento dessa organização e tornar, fazer dessas ações uma política. Só para vocês verem, não vou falar sobre cada um, eu só quero que vocês tenham em mente, que vocês devem procurar no site do Ministério da Educação, no site do FNDE, essas ações. Aqui tem 40 ações que foram organizadas com o Plano de Desenvolvimento da Educação. Ele apresenta 40 ações. Muitas dessas ações, elas são pontuais. Vou dar um exemplo disso. Prova Brasil, ela é pontual. Então, vai sair um edital que vai dizer quando, vai sair uma notícia para vocês quando é que vai acontecer. uma outra ação que é pontual. Escrevendo, aquela ação da língua portuguesa. Como é que é? A Olimpíada Matemática, a Olimpíada da Língua Portuguesa, isso é pontual. Está lá, vai acontecer tal época e você se inscreve ou não. Agora, essas 40 ações estão aí à disposição de vocês. Uma delas é o Compromisso Todos pela Educação que vem trazer como instrumento operacional o Plano de Ações Articuladas. Bom, das 40 ações, uma que é o Plano de Ações Articuladas via Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação. Interessante. Compromisso Todos pela Educação foi assinado em 2007. É um termo de adesão que traz, é o prefeito que assina junto com o secretário municipal de educação, e esse termo de adesão traz ali exatamente 28 diretrizes que são uma síntese das diretrizes do Plano Nacional de Educação. Então, não é nada novo. O Compromisso Todos pela Educação não é tão novo. Ele é apenas um instrumento que o MEC está lançando mão para fazer acontecer o Plano Nacional de Educação. Certo? E aqui, nesse momento, em que, através do Plano de Desenvolvimento da Educação, vai se definindo indicadores de avaliação, como é o IDEB, estabelece diretrizes e traz para vocês o Plano de Ações Articuladas como um instrumento, um mecanismo para que o MEC atenda aquela diretriz que é dele mesmo de dar assistência técnica e financeira. Então, o Compromisso Todos pela Educação, o prefeito anterior a esse momento, ou o mesmo prefeito, caso tenha ganho as eleições, ele assinou em 2007. Quem assinou o compromisso em 2007, nesse momento, tem que assinar de novo? Se mudou o prefeito? Não. O prefeito, daquele momento, assinou o compromisso do município. Então, por quatro anos, aquele documento está valendo. E aí, nesse momento, eu chamo a atenção de vocês. Busque, passe a saber onde é que está esse documento assinado no seu município. Porque está assinado pelo prefeito e pelo secretário. E ali está exatamente assinalado as 28 diretrizes que vocês vão perseguir durante os próximos quatro anos. Todas as ações da educação no seu município têm que estar respondendo ou tendo correspondência com essas 28 diretrizes. muito bem. No compromisso todos pela educação, além desse documento que se assina, é interessante a gente lembrar. Ontem, eu ainda só fiz um comentário rapidinho, que o Peter, ele lembrou bem no compromisso todos pela educação, que já era um movimento, vamos dizer assim, um trabalho que alguns educadores começaram a fazer. e aí a ideia foi ampliada e tornou-se nesse compromisso nacional adotado pelo Ministério da Educação. Veja, e ampliando também as metas ou as diretrizes. Veja, compromisso todos pela educação não quer dizer que só o município. Hoje, todo mundo que faz educação, por isso que eu fiz aquela lembrança ontem, todo mundo que faz educação, todo mundo que pensa educação, hoje tem que saber qual é a política nacional que está se estabelecendo. Nós passamos quase 20 anos sem uma política nacional de educação. Nós trabalhamos, como eu falei anteriormente, com programas e projetos. Agora não. Tudo que foi desenvolvido, as tecnologias que nós desenvolvemos ao longo desses 20 anos, quase 20 anos, está se transformando, sim, em política nacional de educação. Em política nacional de educação. E, só para a gente lembrar, que é um plano coletivo a médio e longo prazo. Então, o que nós estamos fazendo agora não é um plano de governo. O par, ou o compromisso todos pela educação, não é um plano de governo. É um plano de Estado. Certo? Vai além de. Então, se você, lá no seu município, já tem o seu par pronto, você tem que tomar ciência desse plano, fazer uma revisão, como disse muito bem o ministro, na fala dele, no encontro com os prefeitos, você vai ter que se apossar desse plano, com a equipe que o elaborou, conhecer a realidade que foi diagnosticada e fazer uma revisão. Porque ele é, o PDL traz, por conta, dentro desses instrumentos, essa necessidade de trabalhar o coletivo a médio e a longo prazo. Nós não podemos mais fazer educação, e aqui eu só penso nessa fala, nós não podemos mais fazer educação, eu vou fazer, como muitos secretários sonham em ser secretários, eu disse que eu fui tudo na educação, menos secretária de educação. E eu não gostaria nunca, jamais, de chegar no meu município como secretária de educação com os meus sonhos, com os meus planos dentro de uma caixinha. E a gente já leva para a secretaria uma caixinha com os planos, tudo que a gente vai fazer. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo. Não é bem assim. Eu tenho que ir disposta a ouvir, a entender qual é o processo educativo do meu município, a discutir com as pessoas que fazem educação no meu município e além dele, para a gente traçar as metas, traçar o plano. Então, e isso a gente reflete muito bem aqui. Então, o plano, o compromisso todos pela educação, ele foi instituído pelo decreto 6094 e nesse decreto traz ali todas as responsabilidades da união do Estado e dos municípios, dos Estados e dos municípios e traz também as 28 diretrizes. E o importante ali é que a gente pense o que é esse compromisso todos pela educação, por que esse decreto nesse momento, mas o que a gente reflete é que primeiro, ele envolve uma decisão política, tem que querer fazer, tem que querer fazer. No caso, os prefeitos que saíram, eles assinaram um documento, assinaram um compromisso, assinaram ali aquele compromisso pelo município e olha, é vergonhoso a gente dizer, mas a gente sabe que muitos dessas equipes deixaram o município, vamos dizer assim, a ver navios, levaram tudo que estava pronto, tudo que tinha sido discutido, que tinha falado, acredito que aqui no estado de São Paulo isso não aconteceu, tomara que não. Mas, a memória, a memória do que se fez, nós vamos ver que ela foi guardada, pelo menos aqui, com relação ao compromisso todos pela educação, ao PAH. Por mais que eles levaram todos os registros, até os computadores, mas nós podemos ter outros, e a gente vai ver que o que foi feito dentro do compromisso todos pela educação, do PAH, ele vai estar registrado no site, enfim, vocês vão recuperar isso. Mas o que precisa? Precisa decisão política. E essa decisão política vai além do pleito, do mandato, no caso do governador, no caso do prefeito, no caso do ministro da educação ou do presidente. Quer dizer, nós estamos lançando nesse momento a possibilidade de nós começarmos a trabalhar a nossa educação a partir de uma avaliação de educação, que é o IDEB, trabalhar com o índice da educação e planejar a longo prazo. Nós não podemos planejar a nossa educação só para esse ano. Quer dizer, nós temos que planejar para esse ano, mas nós temos que planejar esses resultados com projeção. E aí, envolve essa decisão política. O município não é meu, o Estado não é meu, o Brasil não é meu, é nosso. Então, nós temos que fazer essa educação discutida e tem que ter decisão política. Eu achei de muita coragem o nosso ministro e por aí, pelo Brasil todo, assumindo com os prefeitos e buscando os prefeitos para esse compromisso de pensar numa educação trabalhada ao longo. Quer dizer, você fazer projeção e correr atrás, e perseguir aquilo que você quer alcançar. Precisa também de uma ação técnica. Então, eu tenho que preparar a minha equipe e a gente tem que parar com esse negócio. Sai a secretária de educação, sai todo mundo. Toda a equipe técnica vai embora. Nós temos que preparar a nossa mão de obra, nós temos que qualificar as pessoas que trabalham com educação. Concordam comigo? Nós temos que qualificar essas pessoas. Claro que cada governo tem as suas pessoas de cargo comissionado e tal, mas nós precisamos ter uma equipe técnica. Então, essa ação técnica, nós precisamos de pessoas capazes, nós precisamos qualificar as pessoas para fazer educação. E o atendimento da demanda, aí eu volto a falar no tal do IDH. Antigamente, a gente atendia pelo IDH, agora nós atendemos pelo IDEB. Então, nós vamos fazer não aquilo que a gente quer, mas nós vamos fazer aquilo que nós precisamos. O que é que se precisa fazer na educação? É fazer uma creche, nós precisamos de uma creche no nosso município, nós vamos demandar isso de acordo com a nossa justificativa. Nós precisamos qualificar o nosso professor, então nós vamos qualificar o nosso professor. Não é eu fazer o que eu quero, porque eu sou secretário municipal ou estadual ou seja lá o que for, é fazer aquilo que é necessário. Então, isso é atender a demanda educacional. E esse, para mim, é o ponto mais importante dentro dessa política de educação que a gente começa a fazer juntos agora. Então, o compromisso todos pela educação, na verdade, é a união de todos os esforços. E aqui, mais uma vez, a gente parabeniza, eu parabenizo a Fundação Lema por estar comungando conosco, por estar nos chamando e começando a conversar juntos. Eu acho que é isso que o Brasil precisa. Bom, o que é o plano de ações articuladas? É um instrumento de planejamento que vem operacionalizar, na verdade, ele vem operacionalizar o compromisso todos pela educação, o decreto 6.093, e ele vem operacionalizar aquilo que está sendo cobrado de nós lá no Plano Nacional de Educação. Então, é um instrumento que vai fazer com que o município se planeje, com que o Estado se planeje e o MEC se planeje. Veja, o orçamento do MEC, ele era assim, o ano que vem nós vamos pedir ao Congresso lá tantos mil reais. Então, era meio que aleatório. agora o MEC com o plano de ações articuladas dos municípios e dos estados, ele tem como prever o orçamento que ele precisa para atender o ano que vem. Então, é um instrumento de planejamento desde o município até a União. O Ministério da Educação, através das suas secretarias, e aí eu vou voltar naquele ponto que eu disse, às vezes a secretaria tinha ações que não sabia para que existia, e ia oferecendo as ações, mas não sabia de verdade, não é que não sabia para que existia, não tinha uma demanda apresentada. Então, imaginava-se que era isso que precisava, ia lá, elaborava um projeto e colocava à disposição. Deu para entender o que eu estou falando? Agora não. Se você diz no seu plano de ações articuladas que você precisa de qualificação no seu município para professor indígena, então o MEC vai ter que trabalhar para ter cursos para qualificação de professor para as comunidades indígenas. Está entendendo? Então o MEC agora vai trabalhar, tem que trabalhar, ele vai trabalhar de acordo com a demanda dos municípios, para dar a assistência técnica que os municípios precisam, para dar a assistência financeira que os municípios precisam. Isso que eu acho interessante. É um instrumento de planejamento estratégico que possibilita a conversão dos esforços e das ações do Ministério da Educação, das secretarias, enfim, num sistema nacional. Isso eu estou dizendo num sistema nacional porque agora nós conseguimos através do plano de ações articuladas, do compromisso de todos pela educação, todos estão engajados com o mesmo fim que é atender as diretrizes que estão lá, não é? Dar a educação de nove anos, enfim, tem 28 diretrizes e todo o Brasil está perseguindo essas mesmas diretrizes. Uma outra coisa, nós estamos nos planejando. Então o Ministério da Educação tem lá o padrão da creche, tem lá o padrão da escola de ensino fundamental para oito salas, doze salas, dez salas, seis salas. Então tudo isso faz com que o Ministério da Educação, estudando a demanda do município, o município se conhecendo, sabendo exatamente qual é a sua demanda, isso é um sistema integrado, não é? Todos os elos conduzindo para o mesmo objetivo que é a melhoria da qualidade, o alcance da meta do índice da educação em 2022. Então, todos nós trabalhando junto, e isso é o plano de ações articuladas. Tanto é um sistema, vamos dizer assim, que hoje, vocês vão ver pelo site do MEC, que o plano de ações articuladas de todos os municípios, ele está no domínio público. Todo mundo pode conhecer o par de todos os municípios. Vocês já viram? Quem já navegou por lá? Está lá. Então, todo mundo conhece as necessidades e conhece o planejamento de todo mundo. Isso é muito interessante, porque, na verdade, nós falávamos da qualidade da educação, mas nós não parávamos para estudar, diagnosticar quais as causas, quais as possibilidades de busca para melhorar essa qualidade. E agora, nós podemos fazer isso. E fazer isso de maneira clara, de maneira objetiva, onde todos participam, e nós nos inserindo nessa comunidade que é o país. Então, qual é a minha contribuição? Onde é que eu estou nesse contexto brasileiro? Bom, nós temos, então, para esse trabalho, para a instalação dessa política nacional, nós temos os instrumentos. O primeiro dele é o decreto de instituição do programa, vamos dizer assim, que é o decreto de 6.094. E eu peço para vocês, quem não leu, os novos secretários que não leu o decreto, por favor, tenha isso nos seus documentos, porque a todo momento, todas as dimensões que nós vamos trabalhar dentro do PAH, ele dá uma correspondência direta às diretrizes ali estabelecidas. Nós temos a resolução do FNDE, a resolução primeira foi a 29, de 2007, depois já foi alterada pela 47. Por que eu coloquei essa resolução aqui? Porque no decreto já diz do atendimento técnico e financeiro, no plano nacional também já prevê isso. Hoje, todas as ações do PAH, e veja só, aquelas 40 ações que vocês viram ali, que eu passei rapidinho, que depois vocês vão buscar, vocês vão me dar licença, vou tirar o... Aquelas 40 ações, a maioria delas não está no PAH, mas todas as outras ações do Ministério da Educação serão vinculadas, veiculadas via PAH. Nenhuma ação mais, você não faz mais nenhum projeto para apresentar ao Ministério da Educação para buscar financiamento. Todas as ações estão veiculadas via PAH. E quem vai garantir, quem vai amparar a assistência financeira e a assistência técnica é a Resolução 29. Então, é a resolução... A primeira delas foi a Resolução 29, porque ela teve que trazer no primeiro momento os 1.242 municípios priorizados, que foram os municípios com menor e débito do país, que foram atendidos no primeiro ano. Então, a Resolução 29 e a 47 é o que vai amparar o financiamento das ações financeiras do seu PAH. E aí, uma outra coisa muito interessante que a gente traz como instrumento também, que são as parcerias. Hoje a gente trabalha com o Concede, com a Undime, com o Unesco, com o Unicef e com todas as ONGs e... todas as pessoas ou todos os grupos que fazem educação são nossos parceiros hoje. Então, nada que o Ministério faça hoje, ele faz sozinho. Por exemplo, esses encontros que nós vamos ter pelo país afora com os novos secretários. Nós temos um que é com a caravana do ministro, junto com o Undime, junto com o Concede e tal. E depois nós vamos começar de novo, junto com a Confederação Nacional dos Prefeitos e outras instituições de assistência aos municípios. Nós vamos fazer qualificação de par, de compromissos pela educação, mas tudo em parceria. Então, nós estamos hoje, tudo que nós vamos fazer, nós fazemos em parceria, em conversação. E aí estão os nossos parceiros. Graças a Deus, o MEC saiu da... Era o MEC lá em cima e ninguém chegava. Era como se fosse um Deus. O MEC existe, mas ninguém nunca viu. Existe, mas ninguém nunca viu. Agora não, a gente está saindo da casca, está indo até as pessoas que precisam do Ministério de Verdade. Bom, o apoio financeiro suplementar do MEC, eu vou dizer para vocês o seguinte, ele se faz através das outras resoluções. Nós vamos ter resolução anual para todo recurso de transferência legal ou repasso direto, como vocês chamam. O que é que continua de financiamento, de apoio financeiro suplementar? Porque, na verdade, não é um financiamento, é um apoio que o Ministério dá. Então, o que é que continua como recurso no município com as outras resoluções? Continua o Fundeb, continua o PDDE, continua o PNAT, continua o PNAE, aliás, o caminho da escola também vai entrar para o PAR agora, o transporte escolar, também já vai ser via PAR, mas até então ele está, é Fundeb, PDDE, PNAE, que é a merenda escolar, o PNAT e o salário de educação. Só esses recursos. Caso você não queira, não faça o seu PAR, então, qualquer outro tipo de assistência técnica ou financeira não vai para o seu município, vai esses. Certo? Só vão esses aqui. Deu para entender isso? Ok. Então, a transferência, na verdade, a resolução 29, ela vai tratar da transferência voluntária via PAR. Qualquer ação que demande, bastante justificada, a necessidade de um financiamento ou de um auxílio, de um apoio financeiro suplementar do MEC, tem que ser via PAR. Certo? Fora isso, só os cinco programas que é de transferência legal. O objetivo, nós já sabemos, que é o apoio técnico, é a mobilização dos recursos e a ideia-chave, isso aqui que eu quero ver com vocês, é o estabelecimento de mecanismos de indução para adoção das diretrizes para o cumprimento das metas do IDEB. O que significa isso? Quer dizer, na verdade, a ideia era mobilizar o país inteiro para fazer conhecer o índice da educação que foi desenvolvido e para que todos trabalhem, porque o Ministério da Educação, junto com todas as organizações que trabalham, que hoje conversam com o Ministério, chegou à conclusão de que se a gente tratar bem aquelas 28 diretrizes, nós vamos alcançar uma qualidade no nosso índice. Nós vamos conseguir alcançar o índice projetado até 2022. Essa é a ideia. Então, na verdade, tudo que nós estamos fazendo é para que essa ideia seja estabelecida, seja um condutor para que todos cumpram, para que todos façam o seu planejamento, para que todos cumpram as diretrizes que estão estabelecidas. Na verdade, para que o par, para que o compromisso de todos pela educação seja operacionalizado, nós temos os três componentes. Primeiro, que são as diretrizes. Segundo, que são as tecnologias. Deixa eu falar um pouquinho sobre essas tecnologias, só assim, rapidinho. O que nós consideramos nesse momento essas tecnologias? Eu falei com vocês ainda há pouco que nós trabalhamos durante muitos anos, 18 anos, com projetos e programas. Muitos desses programas, dessas ações que nós trabalhamos, tornou-se... Quer dizer, o Ministério da Educação pegou um exemplo. PDE Escola foi uma ação, foi um programa que foi trabalhado nas APs que a gente falava, zona de atendimento prioritário, que era os municípios metropolitanos e mais uma outra zona de baixo IDH. Então, a gente trabalhou o PDE Escola em algumas cidades da região norte, algumas cidades da região nordeste, algumas cidades da região centro-oeste. Deu certo. Um exemplo disso? Em alguns lugares deu certo. Um exemplo disso? Mato Grosso do Sul, Goiás, de 246 municípios, apenas 22 ficaram com uma média entre 2,73 no IDEB de 2005. Então, as ações que foram desenvolvidas, o compromisso que o Estado teve com aquela ação que era o planejamento da escola, a partir do PDE Escola, deu resultado. Essa foi uma avaliação que a gente fez. Então, as ações que deram resultado foram transformadas em tecnologias educacionais e colocadas para o Brasil todo. Certo? Então, nós temos aí como componentes a universalização das tecnologias, das ações que deram certo ao longo dos anos. Então, está aí. E um outro componente que são as metas do IDEB que nós temos aí a projeção. Acho que isso aqui não precisa nem falar mais. Todo mundo já está tão cansado de saber sobre isso. Então, vamos lá. Só para a gente observar. Na verdade, o que deu início a tudo isso foi o IDEB. Foi o índice que a gente conseguiu visualizar que, na verdade, não atendia às nossas necessidades. Então, é um grande desafio para nós trabalhar com o IDEB e aí ele tem dois caminhos. Ele vai trabalhar fluxo e ele vai trabalhar desempenho. Isso vocês também já discutiram, acho que com mais propriedade, até mais propriedade do que eu. Com relação ao fluxo, nós vamos trabalhar a ampliação da aprovação e a redução do abandono e da evasão. É algo que nós precisamos trabalhar com afinco, porque a coisa está feia nesse sentido. Então, nós temos que trabalhar urgentemente a questão do fluxo. e o desempenho, que é a efetividade na alfabetização e a aprendizagem compatível com a série. O aluno tem que aprender que dois mais dois é quatro lá no primeiro ano, então ele vai ter que aprender que dois mais dois é quatro lá no primeiro ano. Ele não tem que aprender isso lá na sétima série, lá no oitavo ano. Mais ou menos por aí. E aí, só para a gente visualizar os IDEBs, é o quê? Os IDEBs observados em São Paulo nos anos no Estado, em todo. Quatro e meio para os anos iniciais em 2005 e 4,7 em 2007. E dos anos finais, em 2005, 3,8 e em 2007, 4. E a nossa média, na verdade, vocês já vão ultrapassar e muito para 2021. Eu queria ter colocado aqui, não coloquei, mas 2021, quando o Brasil vai chegar em seis pontos, parece que vocês vão ficar nessa média de seis pontos, qualquer coisa, o Estado de São Paulo. Então, é interessante que isso daqui agora tem que ser perseguido por todos, porque você é importante para o país. O seu IDEB faz a diferença no IDEB nacional. Bom, as diretrizes eu não vou trabalhar todas com vocês, eu vou falar só a primeira e a última. Estabelecer como foca a aprendizagem apontando os resultados concretos a atingir. Eu quero que vocês estudem com a sua equipe as 28 diretrizes, porque tudo que vocês vão trabalhar dentro do PAH, por exemplo, é uma correspondência com essas diretrizes. Tudo que está lá, os 52 indicadores correspondem a essas diretrizes. Então, estabelecer como foca a aprendizagem apontando resultados concretos a atingir. o que é isso? Eu tinha no fundo de escola o nosso diretor, o professor Emílio, todas as vezes que ele ia falar com a gente, todas as vezes que ele ia falar com a gente, ele colocava a mão assim e dizia, olha, o pai do aluno está preocupado e quer saber se o seu filho sabe ler e escrever e contar. É isso que o pai do aluno está preocupado. O pai do aluno quer saber se o seu filho sabe ler, escrever e contar. Então, eu fico me perguntando, nós hoje, lá na universidade, os nossos alunos não leem. Se os nossos alunos conseguissem ler, a nossa sociedade não estaria do jeito que está. Porque o ler não quer dizer só o abecedário. O aprender a ler e o acontar, o ler e contar juntos, faz com que o raciocínio lógico, faz com que as ideias, a visão de mundo, eu saber ler, significa que eu vou ler atrás das linhas, atrás do que está escrito, ou além de. Isso é aprendizagem. Eu costumo dizer que o comportamento só muda a partir do conhecimento. E esse aprender, ler, escrever e contar, tem a ver com o conhecimento, tem a ver com a mudança de comportamento. E é isso que nós temos que buscar. Mudança de comportamento é uma resposta do conhecimento. Então, é isso que nós temos que buscar. O nosso aluno, ele tem que aprender a ler, escrever e contar. Isso significa conhecer, significa mudar o comportamento. E aí tem as 28 diretrizes que uma vai ajudando a outra, vai completando a outra, nós temos que persegui-las. E a última diretriz é um comitê local que o prefeito deve ter deixado instituído. Esse comitê local, ele é responsável por acompanhar a execução do par do seu município e a evolução do IDEB do seu município. É um grupo de pessoas, representativas de instituições. Do Ministério Público, da Sociedade Civil. Quer dizer, na verdade, a instituição do comitê é do prefeito, mas a indicação das pessoas é cada instituição que vai, cada entidade que vai indicar essa pessoa. Então, aquilo que já foi indicado no ano passado, talvez não tenha necessidade de ser mudado agora. Mas é importante que vocês, secretários municipais, saibam quem faz parte do comitê local do município que vai acompanhar a execução do par, vai acompanhar a evolução do IDEB. Certo? Então, por favor, prestem atenção nesse comitê. É uma das diretrizes. Bom, as etapas de implementação, não vou nem dizer para vocês. O que eu quero? Além do comitê local, nós, além do comitê local, nós temos uma equipe local. A equipe local é aquela equipe que foi responsável ou que vai ser responsável nos municípios que ainda não têm o par, responsável pela elaboração do par. Então, quem é que está lá? Está lá o dirigente municipal de educação, estão os técnicos da Secretaria Municipal de Educação, e aí, nesses técnicos, você pode pegar um representante do pedagógico, um representante se você tiver uma infraestrutura ou um financeiro, supervisor, não sei como é que você... Enfim, representante de diretor de escola, representante de professores de zona urbana e rural, representando os coordenadores ou supervisores escolares, representando o quadro técnico administrativo das escolas, dos conselhos escolares, e aí eu chamo a atenção, não sei se São Paulo é o mesmo que Santa Catarina, às vezes vocês não têm o conselho escolar, mas tem a associação de pais e mestres. Então, tem uma outra associação que faz o papel do conselho, depois a gente pode discutir isso com mais... Representando o Conselho Municipal de Educação quando tiver. Pode trazer outras pessoas? Pode. Mas, basicamente, é essa a equipe que faz, que elabora o PAH. Na verdade, vocês estão vendo ali que os indicadores que vão ser diagnosticados, eles têm que ter essa visão da educação como um todo, então, ali tem a representação necessária. tem que mudar essa equipe que já está pronta lá no seu município? Não sei, aí vai depender de vocês. Certo? É só interessante que vocês saibam que tem que ter essas duas equipes. Bom, o PAR, na verdade, ele é feito em dois momentos. Nós temos um momento que é o diagnóstico e um momento que é a elaboração das suas demandas, das suas ações. Então, no diagnóstico, nós vamos ter informações pré-qualificadas e aqui são 13 tabelas que o INEP fez para o plano de ações articuladas. Nós vamos visualizar ali rapidinho. São 13 tabelas, então, você vai ter desde os dados do município, os dados demográficos e os dados educacionais. Depois, nós vamos partir para a coleta de informações que é exatamente discutir os 52 indicadores e pontuar. Depois, nós vamos fazer a sistematização da pontuação que, na verdade, hoje o sistema chamado CIMEC, ele já faz essa sistematização para nós. Feito isso, finaliza o diagnóstico e passa para a elaboração do PAR e aí nós vamos ter esse plano de ações articuladas num horizonte de quatro anos. O que nós estamos falando nesse momento é que você pode revisar, se você já tem o PAR pronto, você pode fazer a revisão do seu PAR e estabelecer ainda, não para início, você não vai colocar ações para iniciar em 2012, mas você pode colocar ações que começam em 2011 para finalizar até 2012, 2013. Então, você vai trabalhar ainda com o PAR até 2012 e talvez 2013 por aí, porque você pode colocar ações que tenham dois anos de execução, então, iniciadas em 2011. Ok? São, assim, informações que, às vezes, as pessoas ligam só para perguntar isso, né? Então, é um horizonte de quatro anos. Nas informações pré-qualificadas, já disse que são dados, bom, na coleta de dados, vocês vão trabalhar, nós vamos trabalhar com quatro, vamos dizer assim, fatores de eficácia da educação, que nós chamamos de dimensão. Nós vamos trabalhar a dimensão de gestão educacional e, olha, a professora Leona estava dizendo na questão da gestão e, realmente, a gente deu já para analisar que a maioria dos municípios brasileiros, no seu diagnóstico, o ponto fraco ou o ponto de estrangulamento é a gestão. Tanto que nós temos lá cinco áreas e vinte indicadores para serem estudados. Então, um fator de eficácia considerado como dimensão, gestão educacional. Segundo, formação de professores e de profissionais. Acho que a gente não é só ter lá o, como é que eu vou dizer, ter o curso superior. Não é bem só isso. Então, a formação continuada também, que foi falada aqui ontem, vocês vão ter só nos anos iniciais oferecidos pelo MEC hoje, via universidade aberta e via rede de formação, nós temos cinquenta e dois cursos de formação continuada. Então, tem possibilidade de trabalhar essa formação. E não só de professor, mas dos profissionais de serviço e apoio também. Um outro fator de eficácia são as práticas pedagógicas e avaliação. Bom, não adianta nada. Eu trabalho, o meu professor é formado, mas a prática dele é aquela coisa. Às vezes, eu tenho mestres, eu tenho doutor, como tem alguns estados que tem doutor trabalhando lá no ensino fundamental. Ótimo, mas a prática dele está deixando aí a desejar. Então, esse é um ponto que a gente tem que trabalhar constantemente. Avaliação e práticas pedagógicas, que tem duas áreas e oito indicadores, mas que a gente pensa que esses indicadores vão dar conta de trazer para nós a realidade da necessidade de trabalho com esse fator. e o quarto, infraestrutura física e recursos pedagógicos, que tem três áreas e 14 indicadores. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que eu acho fantástica. O MEC, não sei se eu faço a consideração assim, quando era projetos, veja só, só para a gente fazer uma análise mesmo, enquanto nós estávamos trabalhando com o projeto, com o Banco Mundial e com o Banco Interamericano, nós tínhamos dinheiro para a educação, muito dinheiro para a educação, para esses projetos, com a escola, enfim, para o MED, para o EPE, enfim. Eu disse para vocês que esses projetos e programas a gente trabalhou no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Bom, mas então, se é dinheiro, por que que a maioria dos municípios priorizados estavam nessas regiões? Norte e Nordeste, principalmente Nordeste. Então, eu achei brilhante a avaliação que o MEC fez, quer dizer, não é só dinheiro, tem muitos municípios pobres em termos econômicos e que está conseguindo fazer uma educação de qualidade. Como é o melhor município pela nossa avaliação de 2005, foi o município do Piauí. Pobre, 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 melhor e débil. Então, com isso, não é só por isso, eu estou só fazendo uma reflexão com vocês. Na gestão educacional, na formação de professores e nas práticas pedagógicas, o MEC está conseguindo fazer o quê? Não transferir recursos financeiros para o município, ele vai transferir a tecnologia, ele vai transferir a ação, ele vai transferir o laboratório, ele vai transferir a biblioteca. vai ser menos trabalho para o município. Agora, em infraestrutura, aí não tem jeito de transferir à escola, aí vai ter que fazer convênios. Então, é só para dizer a vocês que, em gestão, formação e práticas, a maioria das ações disponibilizadas via PAH, não são ações de assistência técnica. grande cidades, considerados, nós temos dois grupos de trabalho, as grandes cidades e o Estado, três grupos, os Estados e grandes cidades, aí sim, por ter uma realidade diferente dos municípios menores, esses têm uma abertura para financiamento dentro dessas dimensões. Fora isso, nós vamos ter mais financiamento na área de infraestrutura, que aí vai ser, nós vamos trabalhar com construção de escola, reforma, enfim. Então, nós temos para analisar 52 indicadores que serão pontuados de acordo com uma escala de 4 a 1. Na verdade, o sistema, nós já priorizamos as pontuações 2 e 1 para assistência técnica e assistência financeira. Três, quem tem ali dentro daqueles indicadores, o indicador que tiver pontuação 3, ele vai demandar uma ação interna do município. É algo que tem muito mais pontos positivos do que negativos. Certo? Então, pontuação 3, lá dentro dos indicadores, vai demandar uma ação do município. E pontuação 4, também a ação do município, que é a excelência, é onde todos nós queremos chegar em todos os indicadores. Certo? Então, nós vamos priorizar os que têm pontuação 3, 2 e 1. Bom, aí está só para a gente... Eu vou passar isso daqui porque não nos interessa nesse momento, certo? Aqui é porque vocês vão ver, eu vou abrir para vocês no sistema, vocês vão ver lá quais são as áreas, porque nós temos o indicador, nós temos a dimensão, nós temos a área, nós temos o indicador e nós temos a... Obrigada. Então, nós temos a dimensão, nós temos a área, nós temos o indicador e depois nós temos os critérios para a gente pontuar. Só para vocês terem um exemplo, quem não fez ainda, que eu acredito que tem alguns aqui, nós temos 210 municípios do estado de São Paulo que ainda não fez o PAH. Então, só para vocês terem uma ideia, dentro de gestão educacional como dimensão, nós temos a primeira área aqui que é a gestão democrática, articulação e desenvolvimento do sistema de ensino. O indicador, o primeiro indicador dessa área é a existência e o funcionamento de conselhos escolares. Então, depois, para cada indicador, nós vamos apresentar quatro critérios de avaliação, certo? Nesse caso aqui, nós temos o critério quatro. Quando existe em toda a rede conselho escolar implantado com a participação atuante de todos os segmentos, a Secretaria Municipal sugere e orienta a implantação do conselho. Pontuação três. Quando existem conselhos escolares atuantes em pelo menos 50% das escolas da rede, a Secretaria Municipal sugere e orienta a implantação dos conselhos, a escola da rede em parte se mobiliza para implantar. O dois, quando existem conselhos em menos de 50% das escolas, eles são pouco atuantes, apenas no papel, a Secretaria Municipal sugere a implantação, mas não orienta, as escolas da rede em parte se mobilizam para implantar o conselho, mas não recebem orientação. E um, quando não existem conselhos implantados, a Secretaria não sugere, tampouco orienta a implantação, as escolas da rede não se mobilizam para a formação dos conselhos. deu para vocês perceberem que cada um dos critérios, o critério 4 é aquilo que todo mundo quer chegar, todo mundo quer chegar naquele ponto. O 3 tem mais pontos positivos do que negativos, o 2 tem mais negativo do que positivo e o 1 é quando não existe. Depois nós temos uma outra variável de pontuação que é o não se aplica. O não se aplica é quando nenhuma dessas quatro opções responde, não responde nada da sua realidade. Então, é o não se aplica. Ou está para mais do 4 ou está para menos do 1. Quando nada ali tem a ver com você, aí você coloca o não se aplica. Bom, para cada pontuação que você tem, cada pontuação, se é o 2, você vai pontuar o 2, vai pontuar o 2, e vai justificar por que o município está nessa condição. Se começar a discutir muito naquela equipe local é que vai dizer. Então, a visão do diretor é diferente da visão do professor, é diferente da visão do técnico da secretaria. Então, por isso que dá a discussão e chega num acordo. Se a discussão começar a ficar muito acirrada e não chegar num acordo, busca pelas evidências. Aí busca pelas evidências para chegar a uma pontuação mais coerente. pontuou, você tem que justificar. Justificou, aí você demanda. Então, para resolver essa situação, essa situação aqui, de acordo com essa justificativa, o que nós precisamos fazer? Essa demanda, na verdade, ela vai se transformar numa ação principal lá dentro do par, quando a gente terminar o diagnóstico. certo? Bom, isso aqui não precisa da gente. A elaboração do par. Na verdade, quando você finaliza o diagnóstico dos 52 indicadores, você passa, então, para elaborar o seu par. Para, eu falei que nós temos dois grupos de trabalho, grandes cidades, dois GTs, grandes cidades e estado e os municípios. para as grandes cidades, que nós consideramos para mais de municípios com mais de 150 mil habitantes, as ações, elas são abertas. Tem algum momento que os municípios, considerados grandes cidades e o estado, poderá criar uma ação necessária, se achar necessária, ele poderá criar. Os municípios menores, na verdade, a realidade é um pouco mais parecida. Então, se você tem uma situação de não ter conselho escolar, é claro que o MEC já sabe o que você deve fazer e ele já tem também todas as ações necessárias para indicar para você, para dizer, olha, para você implantar o seu conselho escolar, nós temos curso para a formação dos conselheiros, nós podemos formar pessoas da secretaria para ser multiplicadores, enfim, o MEC já tem toda a orientação para aquela ação acontecer. Então, para cada pontuação que você tem, um e dois, já aparece no par uma possibilidade ou várias possibilidades de ações que você vai simplesmente selecionar. Então, você vai querer para essa ação de implantar conselho, você vai querer a primeira, segunda, terceira e a quarta ação. O resto você não quer. Deu para entender? Só eu falando? Vocês vão visualizar daqui a pouquinho. Mas é assim, para cada pontuação um e dois, tem uma demanda, para essa demanda tem uma ação principal e dentro dessa ação principal tem várias sub-ações que você vai selecionar. Certo? Bom, no guia prático, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é basicamente o guia de ações, o guia de ações é basicamente o par. Então, o que vai acontecer? Para aquela pontuação que nós fizemos lá, nós fizemos, faça de conta que nós tivemos lá a pontuação um, lá naquele conselho. Então, a dimensão gestão educacional, a área gestão democrática, o indicador à existência de conselhos, nós pontuamos. Quando não existem conselhos escolares implantados, qual foi a ação principal estabelecida? A ação principal foi implantar conselhos escolares. Esse conselho escolar, ele vai ser implantado de que forma. Então, para eu implantar esse conselho, para eu chegar a implantar esse conselho, eu preciso de reunir os segmentos da comunidade, desculpa, reunir os segmentos da comunidade escolar, eu preciso qualificar os técnicos da secretaria, para ser multiplicadores desses conselheiros, eu preciso depois qualificar os conselheiros e eu preciso monitorar a atuação do conselho escolar. Como é que cada uma dessas ações vão acontecer? acontecer. Então, aí tem a metodologia de trabalho. Então, veja, no plano de ações articuladas, eu tenho a ação principal, eu tenho a sub-ação, eu tenho a metodologia, como é que essa ação vai acontecer, certo? E, de acordo com a metodologia, eu vou, lá já vai estar indicado, se a ação vai ser da prefeitura, vai ser do próprio município, se a ação vai ser do MEC, se for do MEC, ela é uma ação de assistência técnica, ela é uma ação de assistência financeira, se for uma ação de assistência técnica, qual é o programa que vai me atender? Se é uma ação de assistência financeira, qual é o programa que vai me atender? Porque tem orçamento para esse programa, então, já vem o PI, que é o programa interno. E, depois, nós temos a unidade de medida. Então, basicamente, o par é isso. Agora, para cada ação nós vamos ter um responsável dentro do município. Eu coloco aqui a apresentação dessa forma, se bem que lá no sistema não é dessa forma, lá é um sistema informatizado, eu vou mostrar para vocês já já. Bom, tudo bem até aqui? Quem aqui já tem o par pronto? Por favor. Que beleza! Agora, deixa eu ver a dimensão dos que não têm o par pronto ainda. Por favor. Então, está valendo a informação, não é? Não se afobem, nós vamos ter um momento depois com a UNDIME, com a Confederação Nacional das Prefeituras, para fazer uma qualificação para vocês, tomara que a gente chegue a tempo, mas eu acho que aqui também já vai ajudar vocês a começarem um trabalho lá. Bom, daqui a pouco nós vamos ver isso que eu falei no sistema. só para a gente reprisar, só para a gente fortalecer aqui a ideia de como é que acontece o... como é que aconteceu o par, como é que acontece o par, o plano de ações articuladas, como é que nós estamos dando início a esse grande sistema. Então, vejam, o início do processo, o prefeito assina junto com o secretário o termo de adesão e o secretário faz o seu cadastro no CIMEC, que eu vou mostrar para vocês também o CIMEC. Depois disso, tem que se estudar, para vocês que ainda não fizeram, esse é o passo. Cadastrou no CIMEC, vocês vão estudar aquelas 13 tabelas, os índices, os indicadores que vocês têm, que foi estabelecido pelo INEP, ele fez 13 tabelas, então é interessante vocês estudarem esses índices. Fazer também uma leitura do decreto 6094, entender as diretrizes que estão ali, claro, vocês vão estudar um pouco mais sobre o compromisso dos estudos pela educação, dar uma passeada, uma navegada pelo site do MEC, verificar lá os programas que tem, enfim, eu acho que é entender o processo, entender o que é o PDE, eu acho que isso vocês têm que fazer com as equipes de vocês, entender o que é o compromisso todos pela educação, passar isso para a equipe lá de dentro da secretaria, os representantes das escolas, porque senão vai ser um projeto, não posso nem falar isso, mas senão pode ser que o mais da metade do seu planejamento fique sem execução. Se não há o entendimento para ter o comprometimento, porque ninguém se compromete com aquilo que não conhece, concordam comigo? Ninguém se compromete com o que não conhece. Então, é interessante que vocês chamem a responsabilidade das suas equipes para conhecer um pouco mais. Bom, e aí começa, então, depois desses estudos, começa, então, o trabalho dentro do próprio CIMEC, e a primeira coisa é informar os dados da sua unidade. E, nos dados da unidade, vem lá o cadastro da sua equipe local, do seu comitê e o cadastro da secretária, além de trazer para ali, para os dados da unidade, aquelas 13, trazer ali para dentro as 13 tabelas do INEP. Bom, depois disso, o segundo passo vai ser exatamente as questões pontuais. As questões pontuais, nós temos 14 questões de gestão, cinco questões, sete questões de práticas pedagógicas e quatro questões de, não, sete questões de formação e quatro questões de práticas pedagógicas, que é para responder numa discussão. Não vai, não vai acarretar nenhuma demanda, mas é só para vocês, são dados e são informações para poder aflorar o conhecimento sobre a rede. Então, buscar o conhecimento um pouco em conjunto sobre a rede, a sua rede ou o seu sistema municipal de educação, através daquelas perguntas. Então, a gente chama questões pontuais. É só uma reflexão inicial que você faz com a sua equipe. Depois disso, a gente passa, então, para o diagnóstico, que são 52 indicadores. Depois dos indicadores, vocês começam, então, a construção do plano de ações articuladas. feito o plano de ações articuladas depois da finalização do diagnóstico, manda, envia, via sistema para o MEC. Antes de enviar, é interessante que você leve isso daqui para o prefeito. É interessante que o prefeito conheça o PAH. Porque, eu vou falar para vocês, muitos prefeitos ficaram sabendo, então, que toda a ação da Secretaria Municipal de Educação estava dentro do PAH. Aí, ele foi lá no FNDE, ele foi primeiro no FNDE, para saber sobre construção de escola, saber financiamento, tararará. Aí, a gente indicou para o prefeito que estava no PAH do município. Ele ficou tão bravo, ele não, eles ficaram tão bravos, e falaram que ia chegar no município e demitiu o secretário municipal de educação, porque não tinha dado a ele o conhecimento do que era o PAH. Prefeito, mas o senhor assinou o termo de compromisso, o termo de adesão. Como é que o senhor não... Ah, mas eu não sabia que era isso. Porque é assim que eles agem, né? Quer dizer, ele assinou, ele assina, às vezes, o termo de adesão, assina o compromisso, às vezes assina convênios, né? Então, eu chamo a atenção dos senhores secretários, andem sempre de mãos dadas com seus prefeitos, mostrem a ele o que o município está planejando, mostrem o que foi demandado, mostrem a ele, converse com ele as conversas que vocês têm com o Estado, as conversas que vocês têm com o Ministério. Porque, às vezes, eles ficam tão bravos, eles saem de lá falando que vai demitir funcionário, que vai demitir secretário, que vai... Porque ele não sabe, ele não é do conhecimento dele o que está planejado, o que foi acertado, o que foi... Porque ele também não vai ficar ali todo dia fazendo acompanhamento do que está acontecendo. Então, é necessário que vocês passem isso a eles. Desculpem eu falar assim, mas é porque a gente está lá todo dia recebendo prefeitos e a gente vê que, às vezes, falta um pouco de comunicação dos secretários com os prefeitos. E, na verdade, hoje, mais do que nunca, o prefeito tem que saber. Sabe por quê? Tudo que você quiser na educação durante os quatro anos está dentro do PAH. Tem muitas ações, a maioria das ações ali, tudo que você quiser colocar do município, o planejamento do município para a educação, você põe dentro do PAH. Não precisa do prefeito, junto com você ou com outros, fazer outros planejamentos. mesmo as ações que são de responsabilidade do município. Ela vai responder a uma demanda sua, não é? Ela vai responder a uma necessidade sua. Então, vai para dentro do PAH. O instrumento de planejamento seu, hoje, do município, é o plano de ações articuladas. Pronto. Então, depois de ir para o MEC, a gente vai analisar, vai validar, e as ações que forem aprovadas, as ações que forem aprovadas, as secretarias do MEC vão entrar em contato com os municípios e vão dizer quando é que você vai ser atendido, de que forma que você vai atendido. Então, cada secretaria, que eu falei para vocês, que lá no PAR tem o programa, que vai atender. Então, a responsabilidade daquele programa de entrar em contato com vocês e... Vamos ver se dá certo aqui? Abre o CIMEC para mim, por favor. Vamos fazer um passeiozinho pelo CIMEC. Não. Então, tá. Espere aí. Vamos caminhar aqui juntos. Para quem não fez o PAR, ou mesmo para quem já fez, que é... O município fez, mas, às vezes, o secretário também é novo. Vamos fazer aqui um exercício. Primeiro, você clica no MEC, MEC.gov.br, e vem aqui. Saiba como melhorar o seu IDEB. Muito bem. Se você quer todas as informações sobre o PAR, tudo isso que eu acabei de falar para vocês, aqui tem um texto sobre o IDEB, depois você tem aqui. PAR. Por que elaborar? Aqui nós temos... Quanto tempo eu tenho, hein? Tenho tempo? Vou abrir. Nós temos as informações qualitativas do... Quantitativas do INEP. Está vendo aqui? Indicadores. Você pede para acessar. Aí você vai pegar o seu estado, o seu município. Se é o estado ou se é o município. Vamos pegar aqui. Do estado de São Paulo. Me diz o município aí. Qual? Águas de Lindóia. Gerar dados. Então, estão aqui os dados. Então, nós temos informações sobre o município, informações demográficas, números de estabelecimento de ensino, índice de desenvolvimento, da educação. Está aqui o IDEB. Enfim, todos os indicadores que você tem para o seu conhecimento e para discutir com a sua equipe local. Está aqui. Certo? Todos os dados estão aqui. Só para vocês saberem uma forma legal de achar rapidamente. Bom, deixa eu voltar aqui. além desses dados, veja só. Você tem aqui o diagnóstico da situação, do que você vai, aqueles indicadores que eu falei, do instrumento de campo, da situação educacional. Tem o plano de ações que é todo o manual, o que a gente fala de guia de ações, que na verdade o guia de ações traz para vocês todas as ações que estão lá no sistema, para cada um dos indicadores pontuados já traz as ações. Agora, o que eu gostaria que vocês, independentemente de par pronto ou não, eu gostaria que vocês buscassem essas informações aqui. orientações gerais para aplicação dos instrumentos. Eu vou abrir esse daqui, porque até mesmo quem não tem a senha, quem é que não tem a senha do CIMEC? Quem não fez a senha ainda? Não se cadastrou. Todos se cadastraram? Que beleza. Ah, não sabe? Então, veja, todos vocês para entrar no sistema de informação do MEC, que é o CIMEC, que é onde está o PAH, precisa ter uma senha. Todos os secretários municipais de educação. E a senha, para você entrar, para você fazer a sua senha, você tem que entrar no http barra, barra, vou mostrar aqui. para quem nunca viu, está aqui todas as etapas de trabalho, ou mesmo para quem já viu, quem já fez junto, está aqui toda a etapa de trabalho, todos os pontos, todas as informações mínimas que vocês quiserem. Esse site aqui, essas informações aqui, faltam falar. mas está tudo detalhado para vocês. Então, eu disse para vocês que para iniciar o processo do PAH, primeira coisa é a assinatura do termo de adesão que é feito pelo prefeito. Segundo ponto é a senha do CIMEC. Todos os secretários municipais e os prefeitos também poderão ter uma senha no CIMEC. Para cadastramento da senha no CIMEC, você vai ter, abrir o site do HTTP dois pontos, esse daqui, CIMEC.mec.gov.br, você vai acessar essa página, vai aparecer para você uma página desse modelinho aqui, desse modelinho aqui. Estão me acompanhando? Aqui você vai colocar o seu CPF e vai colocar e vai clicar aqui em solicitar cadastro. Certo? Depois, virão para vocês duas páginas onde vocês vão colocar alguns dados que vão pedir. Do tipo, seu nome, seu CPF outra vez, depois vai pedir o órgão, aí quando pedir o órgão, você vai colocar outros, aí o tipo de órgão é prefeitura, aí o nome do órgão, Secretaria Municipal de Educação, aí a qualidade, o grupo que está solicitando, aí você vai colocar o perfil, perfil é equipe municipal, pronto. Aí vai pedir um e-mail de vocês e esse e-mail é que vai vir a senha para você. Chegando, você, por favor, dê um e-mail que não seja, pode ser institucional, mas que não seja de uso de todo mundo. Um e-mail mais particular, assim, tá? Aí a senha vem pelo e-mail, você pode mudar a senha assim que ela chegar. Por favor, tem muitos, dependendo do e-mail, a senha chega e vai para o spam, então tem que olhar lá também, tá? Isso é o que os municípios têm falado para nós. então, aqui nessas informações gerais, olha, tem tudo o que vocês precisam conhecer e é toda a qualificação que a gente dá de dois ou três dias, toda a capacitação que a gente dá, é basicamente isso que está aqui nessa página de informações gerais, tá? É meio chato essa fala aqui, mas são informações que são necessárias para vocês. Então, aqui tem desde a primeira página, depois tem do cadastramento da unidade, depois traz para vocês todas as dimensões com as áreas e os indicadores, depois começa apresentando para vocês exatamente, isso aqui é o modelo do diagnóstico, tá vendo aqui? Aí vocês vão pontuar, pontuando, tem a justificativa e tem a demanda, depois que termina traz o resumo, a síntese da pontuação, aí vem a orientação sobre o preenchimento do par. E aí no preenchimento do par, eu gostaria, vou terminar com vocês agora, só abrindo o CIMEC. posso abrir? Com a minha senha, essa é a primeira, a primeira tela que chega para vocês é essa daqui, tá? Só que vocês vão solicitar cadastro, eu já vou entrar, para mim é claro que vai aparecer todos os estados, eu vou pegar um município aqui, águas de Lindóia já fez o par. Itaporanga, que está em análise. Olha, veja só, quando você abre o CIMEC vai aparecer esta página para você, certo? Aí aqui você tem o diagnóstico municipal, os dados da unidade, dados demográficos que são aquelas 13 tabelas, daí vem o planejamento estratégico, isso aqui vocês não têm acesso, o que é, cada secretaria do MEC, de acordo com as demandas que tem dentro do par de Itaporanga, cada secretaria já está se organizando para atender, certo? Então é um cronograma do Ministério da Educação que vem aqui dentro. As escolas atendidas, aí vocês vão fazer o seguinte, abre as escolas aqui, nesse momento Itaporanga já cadastrou as escolas, se você ainda não cadastrou, depois você entra aqui em adicionar ou remover, certo? E cadastra as suas escolas. Bom, depois do cadastramento das escolas, vem aquelas questões pontuais que eu mostrei para vocês, que só tem em gestão educacional 14 perguntas, em formação de professores que tem 7 e em práticas pedagógicas que tem 4. Daí vem, então, o diagnóstico, o par propriamente dito, veja só, eu vou só mostrar para vocês como é que a gente, essa escala de abertura aqui. Então, a primeira coisa, apresenta para vocês as quatro dimensões, certo? Se eu clicar aqui na dimensão 1, vai me aparecer cinco áreas. Aí eu vou abrir a primeira área, que é a gestão democrática, vai me aparecer nove indicadores. Esses indicadores aqui, eles foram pontuados. No caso de Itapuranga, Itapuranga, eles pontuaram com uma pontuação 2 ou 1, que eu não sei aqui, apenas o indicador 6. Então, quando você pontuou 4 ou 3, ele não seleciona para você ter ação com MEC, ou uma ação, não tem ação articulada. Se você pontuou entre 1 e 2, aí você vai ter uma ação articulada com o Ministério da Educação. No caso aqui, apenas o indicador 6 é que foi pontuado com 1 ou 2. O que aconteceu? Ele tem uma ação aqui. Então, vamos ver qual é o plano do município. O que é isso? Existência, acompanhamento e avaliação do plano municipal de educação. Então, veja. Ele tem um plano municipal que é implantar, eu abri ali, deu a ação principal aqui. Implantar ou reestruturar. Depois nós temos as sub-ações e cada uma das sub-ações elas se apresentam assim. Vocês vão, apresenta a dimensão, a área, o indicador, a demanda, a ação principal e a sub-ação. Eu disse para vocês que na sub-ação tem a estratégia de implementação, tem o programa e tem a unidade de medida. Vocês vão sempre pensar na unidade de medida para ver as quantidades que vocês estão solicitando para ver o seu cronograma físico em termos de quantidade e em termos de tempo de execução. Para algumas ações que demandarem, as ações que demandarem financiamento do Ministério da Educação, você vai também, além desse cronograma físico aqui, além dessa especificação aqui, você vai inserir os itens de composição. Deixa eu dar um exemplo disso. Você vai construir uma creche. Então, você vai colocar aqui uma creche no período de janeiro a dezembro de 2010. Daí você vai inserir os itens de composição. O que é esse item de composição? Você vai abrir e vai aparecer lá. Você vai colocar a especificação aqui. Por exemplo, construção de uma creche para 200 alunos. A unidade de medida vai ser escola. Enfim, aí você vai gravar. E, além disso, além da inserção dos itens de composição, você vai inserir também os beneficiários. Nesse caso de creche, você vai colocar adicionar os beneficiários, no caso, vai ser alunos ou crianças. E aí você vai colocar quantos de zona urbana, quantos de zona rural. Gente, é claro que quem não fez não vai aprender nessa apresentação. Só estou dando uma geral para vocês e os caminhos para vocês buscarem e já começarem a conhecer melhor. Bom, feito isso, deu para entender aqui qual é o caminho aqui, o que você tem que abrir? Deu? Deu, gente? Tá. Então, eu vou fechar aqui e dizer o seguinte. Prestem atenção do seu lado direito. Sempre vai ter aqui o estado atual. Enquanto ele tiver para você trabalhar nele, no par, aqui vai estar em elaboração. Quando você enviar para nós, aí fecha para você, você só visualiza, você não registra nada, você só visualiza. E aí quem tem o acesso a todo o programa somos nós. Se tiver alguma ação que nós deveremos devolver para vocês para ajustes, nós vamos devolver por aqui. Não. Cadê? Não, a gente já... Tem um itemzinho aqui que a gente fala devolver para correção. Daí vocês vão corrigir aquele item que a gente pediu e depois vai devolver para a gente outra vez. Aqui embaixo tem essa impressorinha aqui. É para vocês fazerem todas as emissões que vocês quiserem, as impressões que vocês acharem necessárias. Então, acompanhe por aqui o seu... Como é que está o andamento do seu par. Eu, para terminar, verdadeiramente terminar, eu vou abrir aqui agora. Isso aqui é o que eu falei para vocês que está de acesso público. todo mundo pode ver o par de todo mundo em destaque. É na página principal do MEC. Você vai abrir o par. Acesse aqui. Vamos ver lá. Itaporanga. Cadê você? Itaporanga está aqui, não? Não estou vendo. Estou preocupada com o horário. Bom, aqui está uma apresentação do Ministério da Educação sobre o par. você pode pegar o par, você pode visualizar o par só na síntese do indicador ou você pode colocar, ver pela dimensão ou você pode ver o par por inteiro. Está aqui o par, acesso público, qualquer pessoa pode ver. O que é que apresenta aqui? A dimensão, a área, o indicador, critério de pontuação, justificativa, demanda das redes e aí vem a ação, a sub-ação, os quantitativos, os períodos que foram aprovados e tudo mais. se você, só para indicar, quando você, para as ações de assistência técnica, você assina com o Ministério da Educação um termo de cooperação técnica. O prefeito assina e o ministro assina. Para as ações de assistência financeira, depois de aprovado, aqui nós deveríamos, vocês vão ter que receber essas orientações em outro momento. Para as ações de assistência financeira, é o seguinte, vamos supor que a equipe técnica aprova a construção de uma escola lá no seu município. A equipe técnica pedagógica aprovar, ela vai aprovar de acordo com o que ela viu em termos de alunos. Então, ela aprovou, tem necessidade? Tem, pronto. Mas a aprovação para você realmente levar o convênio, assinar o convênio, vai precisar, vai passar pela equipe de infraestrutura do FNDE. Então, a gente manda para a equipe financeira analisar, a equipe de infraestrutura, daí começa todo um martírio, que é a documentação de terreno. Primeira coisa, se você não tiver a dominalidade do terreno, não precisa nem demandar. Então, você não constrói, você mesmo, enquanto município, anota isso daí, a portaria interministerial 127 não permite, assim como a IN01 não permitia, não permite que você invista em terrenos que não sejam seus. Então, você tem que ter lá, tem toda uma documentação lá que é exigida. Depois de você passar por essa análise de infraestrutura, aí depois a gente manda para a Procuradoria Federal, para a profe lá do FNDE, aí eles vão analisar toda aquela documentação, vão analisar tudo, aí devolve para a infraestrutura, daí a gente manda para vocês fazerem o projeto, o ajuste do projeto padrão, por exemplo, a mesma creche, é padrão do FNDE, mas a mesma creche com o mesmo material que está lá no FNDE, no projetinho, não serve para São Paulo e para o Acre e para o Rio Grande do Norte, então tem que fazer os ajustes. Aí depois de aprovado, volta para vocês para fazer o ajuste do projeto padrão, aí sim é que vai fazer o convênio. Certo? Ok. Bom, além disso aqui, esse termo de cooperação para as ações não financiadas e o convênio para ações financiadas, vocês têm aqui a possibilidade de verificar pelo FNDE a liberação dos recursos do seu município. Então, aqui tem toda a liberação que foi feita para Itapuranga em 2008, de todos os programas, aqueles programas de transferência legal que eu disse para vocês. No caso aqui, tem o PNAE, para indígena, pré-escola, enfim. E já de 2009, o que é que veio aqui? Salário, educação, cota municipal, cota estadual, municipal. Então, aqui também vocês têm condição, porque tem um PDDE da vida que às vezes chega e o pessoal tem um dinheiro além, um extra do PDDE que veio para o PDDE das escolas com menor e débito. E aí o pessoal não sabia que dinheiro era aquele. Então, é interessante que vocês tenham o acesso por aqui para saber exatamente que dinheiro é esse, em que conta que está, porque normalmente as contas são abertas pelo FNDE. Então, acompanhem aqui pelo site. Bom, eu ainda tenho que falar com vocês alguma coisinha, mas eu vou abrir para perguntas e depois eu termino depois do... eu vou abrir para perguntas e depois a gente dá continuidade para fazer um link com o PDDE escola. Não é uma capacitação, mas é quase. Eu anunciei para vocês que eu ia fazer uma miscelânea nas informações, um pouco técnico, um pouco... Só para chamar a atenção que nós temos que estudar um pouquinho esse assunto. Aqui tem uma pergunta. Do lado de cá, quem quer fazer a pergunta? Ela vai falar primeiro, depois você. meu nome é Hélida, sou do município de Jales e o pai do município está em análise técnica pelo MEC. Eu queria saber qual o prazo dessa análise técnica. Tá. Alguns municípios entregaram, enviaram o par, né, via sistema, já há algum tempo. Mas veja só, a gente deu prioridade nos dois primeiros anos. Só para explicar. No primeiro ano, os parques foram elaborados em 2007, início de 2008, que foram assinados termos de cooperação e convênio em maio de 2008. Então, 2008 foi para atender aqueles 1.242 que foram assinados em maio, que eram os priorizados. Nós tivemos a priorização de 2008 dos municípios com IDEB menor em 2008. Só que, junto com esses municípios, a gente abriu também para todos os municípios fazerem a sua, elaborarem o seu par. Então, veja, às vezes vocês até já, não só a sua resposta, mas para outros, às vezes até você já mandou o seu par há muito tempo, mas a gente está ainda nesse ano atendendo os 1.242 do ano de 2007, da priorização de 2005, mais os de 2008. Então, nesse momento, a gente terminou de analisar 4.000, 3.800 e poucos par. Dentre esses, a gente está priorizando a devolução ou o atendimento dos 1.242 iniciais mais os 1.400 de 2008. E o prazo é até março, final de março desse ano, os 4.000 par que estão no nosso banco de dados têm que estar prontos e analisados. Estava faltando exatamente 320 e poucos agora nesse encontro de prefeitos que nós tivemos na última semana. Eu acredito que até março. só quis explicar mais por conta de que tem outras situações. Bom dia, professora. Meu nome é Heloísa, município de Guaraci. Os municípios que estão já em análise e se houver por parte do município alguma discordância naquilo que foi encaminhado, tem alguma maneira de entrar em contato para rever essa situação mesmo ele não tendo sido devolvido para o município? Tem. o próprio ministro Haddad, ele falou na reunião de prefeitos que cada município, ainda mais por conta das trocas, assim, da eleição, que vocês teriam direito e devem pedir, devem solicitar a devolução do par para revisão. Tem uma, eu posso até deixar, eu posso deixar depois com a Fundação Lema, ela coloca no site. nós fizemos na última semana por conta desse anúncio do ministro e aí os municípios começaram a ligar, nós fizemos um documentozinho daquilo que vai ser necessário, porque senão nós vamos perder o controle. Então é necessário que você faça um ofício para a Renilda, que é a nossa diretora, eu vou passar isso, já vai ficar no site para vocês. É um ofício e mandar a documentação do prefeito para nós e a gente devolve o par para você. Se você vai trocar sua equipe local, mudar alguém, você já faça isso e faça a revisão do par e faça os ajustes do par. Agora, é necessário que você solicite para nós, na solicitação que você vai fazer, você já coloque qual a dimensão, qual a área, qual o indicador que você vai alterar. porque nós não vamos liberar o par por inteiro, nós vamos liberar o par naquilo que você solicitou para alteração. Certo? Porque senão nós vamos ter que rever e analisar tudo outra vez. Então a gente vai mandar só aquilo. Então tem um documento que eu vou deixar para vocês, o encaminhamento para vocês enviarem para a devolução. Tá? Isso. Bom dia, senhor Roberto, secretário de educação do município de Guará, Estado de São Paulo. A minha pergunta é quase correlata que ela fez. Eu não, o prefeito é o mesmo, há continuidade de administração, mas eu queria fazer uma reformulação no par. Então, me parece que basta solicitar, né, o indicador que eu quero trabalhar, reformular, e isso demanda tempo ou pode ser imediato? Não, pode ser imediato. nós já estamos recebendo essa demanda. Nós só, eu só falei para vocês que a gente, nessa semana passada, agora, que a gente definiu como, que a gente tinha que se organizar para receber essa demanda para depois não deixar lá parado também, né? Tá bom. Então já pode encaminhar o ofício, é para, eu vou deixar o endereço direitinho, é para Renilda, né, no edifício Lino, Martins, e ela é diretora de programas especiais. É só mandar um ofício solicitando. Tá bom, obrigado. Aí veja, só para completar, aí vocês têm que observar no sistema, aí aquilo que eu falei do lado direito, aí a gente vai enviar para a correção, aí vai devolver para vocês, vai estar aberto para vocês e fechado para nós. Aí vocês fazem a correção e nos devolvem. Pelo que eu tenho visto na sua fala e nas páginas do MEC, o secretário, o dirigente, a sua equipe, precisa ter uma noção de informática, né? E nem sempre todos, por exemplo, no meu município, a gente não tem uma equipe formada com esse perfil. Eu gostaria de saber se o MEC se prepara para dar uma formação para esses técnicos, porque a gente, como dirigente, acaba sendo meio bombril dentro do município e todos esses encontros, reuniões com o prefeito, mas, assim, pelo pouco, eu tenho ensino superior, fiz mestrado, mas até mesmo a gente se perde na hora que entra dentro do CIMEC, por exemplo, né? Eu gostaria, se o MEC tem alguma previsão de formação, está convocando esses dirigentes, as equipes técnicas, para estar mesmo trabalhando dentro do sistema que é todo informatizado agora, né? Sim. Eu disse que a gente vai fazer uma rodada pelo país para encontrar com os municípios, com os dirigentes para fazer uma qualificação, outra vez, do PAR, né? E, assim, não é uma equipe, a gente não está pretendendo qualificar uma equipe, porque a gente quer que o prefeito e o secretário, eles tenham, sabe, esse manejo e de qualquer momento entrar no sistema e acessar e ver o que está ali para ele e tal. Então, nessa qualificação, a gente já trabalha exatamente com o sistema e qualificando o secretário ou alguém muito junto do secretário para acesso ao sistema. Então, agora, a data está dependendo dessa... Quer dizer, a gente já tem um cronograma de reuniões com os secretários, mas eu não tenho como passar para vocês aqui agora. Mas vocês serão comunicados, inclusive, a alguns municípios, se me permite, Liona, alguns municípios, são 101 municípios, são 210 municípios vão se encontrar agora no mês de março em dois grupos que é através... Quem está fazendo essa convocação é a REMEC, São Paulo, e a gente vai vir trabalhar com vocês. Os municípios que não fizeram o PAH estão sendo convocados para esses dois momentos que a gente vai ter agora no final de março. Então, a gente vai... Quem não fez ainda vai receber essa convocação. E os que já fizeram, aguardem que via REMEC ou via Undime, ou via Confederação Nacional das Prefeituras, vocês vão receber o convite para participar de uma nova capacitação. Certo? Ok? Bom dia, professora. Eu sou Sueli, sou da cidade de Santos. E nós já fizemos o PAR e somos do grupo de trabalho também lá em Brasília. Durante esses últimos quatro anos, estivemos quase todo mês ou a cada dois meses indo à Brasília. Então, eu acho que você fez uma explanação bastante didática, foi muito interessante. Você conseguiu realmente juntar aqueles que não sabem, que estão chegando, com aqueles que já têm as informações. e nós pudemos até fazer muitas anotações aqui da sua explicação didática. Mas me chamou muito a atenção uma questão que nós usamos como um indicador em política pública, que é a questão do índice de pobreza. E quando você me diz, eu sei também que isso é verdade, que Piauí, lá uma cidade com o índice mais baixo, município mais pobre, tem o melhor IDEB, eu queria saber se já existe algum estudo entre a questão da aprendizagem e da pobreza também. Porque nós usamos índices de pobreza para mostrar com índices de analfabetismo. E agora, uma cidade tão pobre é a que tem o melhor índice de IDEB. Eu não posso dizer que existe esse estudo. A minha colocação era só para enfatizar que, se nós trabalhamos durante tantos anos, a educação no Brasil a vida inteira foi trabalhada em cima do IDH. Todos os programas, todas as ações do Ministério. E agora, a gente estava descobrindo e teve a necessidade de se trabalhar um índice educacional. E aí, eu só mostrei para vocês que não é só a questão financeira dentro da escola ou a questão financeira ou a questão econômica do município que faz uma educação de qualidade. Tem outros fatores. E, principalmente, o índice da educação. Agora, eu não posso lhe dizer com toda a certeza, eu não tenho essa certeza, não tenho o conhecimento de que existe esse estudo. Eu não posso lhe indicar isso agora, mas eu posso me comprometer de buscar isso e passar para vocês. Agora, a minha colocação foi nesse sentido, de que nós não devemos ver a escola ou o sucesso da escola só pelo financiamento. tem muito mais além do financiamento, além da questão econômica. Mas não menosprezo a questão, claro, do econômico para a aprendizagem. É claro. Professora, exatamente sabendo que existe uma aprendizagem maior das crianças, da população, como isso está revertendo na melhoria da qualidade da cidade. É esse pensamento, já que pobreza é um indicador, inclusive, dentro do índice paulista de responsabilidade social, a pobreza está colocada. E me chamou a atenção exatamente isso. Acho que nós precisaríamos estudar um pouco. Vale a pena ir atrás. Eu vou atrás e a gente conversa sobre isso. Posso complementar? Pode. Eu agradeço. A senhora de Santos? É. Onde é que está? Ah, sim. Tudo bem? Meu nome é João Nelson, sou do MEC em São Paulo. Há dois anos, o IDEB da cidade de Barra do Chapéu, que é uma das cidades mais pobres, foi o melhor IDEB do Brasil. O que aconteceu lá em Barra do Chapéu é que a faculdade Armando Álvares Penteado colaborou com a cidade. Então, se percebe quando há alguma ação com relação à formação de professores ou de alguma fundação, como foi o caso da faculdade, a tendência é a melhoria, mesmo que esse lugar seja rural ou muito pobre. é apenas uma informação. E aí a continuidade, portanto, da melhoria dessa questão social. Tomara que a faculdade não precise continuar lá, porque os índices continuem a ser bons. Exatamente. Bom, nós temos que encerrar. Eu queria dar uma breve mensagem explicativa para vocês aqui, mas talvez fosse simpático. Eu queria chamar todos os representantes do MEC que nos honraram com a presença aqui para que eles fiquem aqui, porque como a gente vai ter o Coffee Break já, vocês, quem quiser conversar com eles, já sabe quem eles são. Professor João, Sr. Enes, a Gabi e a Carla. Você que é a Carla, eu não tinha te visto ainda, desculpa. Subir no palco, senão o pessoal lá, a turma do Fundão não vai ver. e enquanto eles se encaminham, eu agradeço pela, por me aturar. E eu espero, eu espero atendê-los em outras oportunidades e depois, eu acho que a gente volta um pouquinho para falar de PDE, escola, junto com, e aí eu vou dar os endereços possíveis de nos encontrar em Brasília. Está bem? Rapidamente, vocês dizerem o seu nome e qual é a função que vocês têm. Maria Inês Pestana, diretora de estatísticas educacionais do INEP. Dúvidas sobre o censo escolar, situação do aluno, que é um sistema que está aberto para preenchimento, então, qualquer coisa, e deve. Mais uma vez, bom dia, meu nome é João Nelson. eu estou aqui na representação do MEC em São Paulo. Contem com o MEC também em São Paulo. O MEC é um só, não tem MEC em São Paulo, o MEC Brasil, o MEC é um só. Mas aqui em São Paulo há um escritório na Rua General Marcote Salgado Filho, esquina com a Rua Apa, muito conhecido no centro de São Paulo. É uma casa de todos os brasileiros, de todos os partidos e de todos os políticos que tenham o sentido positivo da educação. contem com a gente lá, ok? Só para... Tem pessoas, muitas pessoas de São Paulo que às vezes ligam lá para a gente e desconhecem a equipe que a gente tem em São Paulo. Então, a equipe que a gente tem em São Paulo está tão preparada quanto os de Brasília. A gente trabalhou muito tempo junto, a gente fez um trabalho aqui em São Paulo, todos nós juntos. Então, se não encontra pessoas em Brasília, mas é tanto melhor para vocês entrarem em contato aqui em São Paulo. Está bem? Então, a equipe dali está bem qualificada, preparadíssima para atender vocês. o endereço. Quer o telefone também? E-mail e tal? Rua General Marconde Salgado Filho 234 mais conhecida como Esquina com a Rua Apa e Alameda Notima num bairro chique ou ex-chique em São Paulo chamado Campos Elísios ali pertinho da São João meio na boca o telefone é 2823 17 0 O endereço eu já falei General Marconde Salgado Esquina com a Rua A Palameda Notima Ok? É um prédio muito bonito e está à disposição de todos vocês. Obrigado. Eu sou a Carla eu vou fazer a apresentação logo após o coffee break trabalho no INEP na diretoria de estudos educacionais. Eu sou a Gabriela Moricone também do INEP eu sou coordenadora geral de instrumentos e medidas educacionais e amanhã eu vou fazer a palestra sobre como usar as avaliações para melhorar o desempenho dos alunos. Então se quiser falar com a gente sobre prova Brasil provinha Brasil em seja todos os exames do INEP do MEC pode falar com a gente também. É isso. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos